Meu nome é Edwin Miguel, colaborador voluntário dos projetos de mapeamento da RIR, utilizando o site mapcreator.com e também do projeto nacional TrackSource, utilizando o GPS TrackMaker, que distribui os seus mapas para qualquer GPS Garmin, aplicativos 7Ways, gratuito e na Vitell pago. A finalidade desse vídeo é tirar uma dúvida sobre o GPS Garmin Nuve Série E, que já está sendo descontinuada no Brasil, que foi até 2015, e a entrada da nova série, Série Drive. Tá, então neste vídeo que estou apresentando, você terá uma comparação dos dois e depois uma sugestão de como você pode baixar os mapas para qualquer Garmin que você resolver adquirir. Então, neste site, você vê aqui, Série Nuve 2005-2015, você terá uma descrição dos vários modelos, desde o mais simples, que é o 205, até o da série Nuve LMT, aqueles que têm o mapa ao longo da vida. Ele é atualizado porque você já paga quando adquire. Então, eu não vou falar sobre cada modelo, que é para a gente ganhar tempo. Tem uma tabela aqui de quando foi lançado, as especificações de cada um, e depois lá embaixo, Série Drive, que é a que está atualmente sendo comercializado no Brasil com o modelo 50. Olha só, aqui só tem o modelo 50. Agora, agora eu vou no site da Garmin, garmin.com.br Deixa eu retroceder aqui na página E lá eu só vi esses dois modelos, tá? Garmin Drive Luz, vamos ver o preço dele Quase R$ 1.900 Então, a série Drive, eu vou clicar aqui, ó É, não clicar não, que já abriu Então, ele tem perfil sofisticado Alertas ao condutor úteis para as deslocações diárias Comunicar com o Garmin Drive e tal Tem funções inteligentes, né? Você poderá verificar mais detalhes sobre ele Até quando for fazer comparações O outro modelo, ele vai custar R$ 1.600 Vamos chegar lá R$ 1.600 Logicamente, assim que a Garmin for lançando Os seus novos modelos Você encontrará eles aqui, né? E fará as comparações Agora, nós vamos aqui, ó No YouTube Você digita Garmin Drive E você verá uma relação enorme De vários tipos de Garmin Nuve Com apresentações, né? Testes reais, etc Então, é só você escolher o modelo Que você viu na descrição lá E aí você vai ter uma ideia De como é a performance Desse excelente navegador Da Garmin Que é a série Nuve O preço Lá no Mercado Livre Quando você Você for fazer a pesquisa Você vai achar usado, né? É acima de R$ 80, R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000 E eu darei a dica agora neste blog Se você comprou qualquer Garmin Seja da série Drive Seja da série Nuve Os mapas do projeto EtrexSource Projeto Nacional Como eu já disse Eles podem ser usados Em qualquer Garmin EtrexMontana, etc Tá? Na segunda parte deste blog Aqui, ó O melhor mapa para GPS.blogspot.com.br Na segunda parte Você terá aqui, ó Uma descrição do Garmin E já uma letra Atualmente A série Nuve Está descontinuada E sendo Substituída pela série Drive Mais caros e inteligentes Inteligentes Mas se você quiser Usar os mapas Do projeto EtrexSource Pode usar Tanto os da nova série Quanto os da Nuve Que podem ser comprados Em sites de vendas Tendo cuidado De pesquisar Sobre o vendedor Nota fiscal, etc Neste vídeo Onde comprar GPS Garmin Nuve Vamos pra lá Eu dou as dicas De como você deve fazer Para comprar Um Garmin Nuve E os cuidados Que você deve ter Tá bom O projeto EtrexSource Atualmente Ele tem dados Impressionantes Só de estrada De terra Mapeado 1.186.000 km Trilha 4x4 36.000 km Trilha de moto 3.000 e poucos km Trilha de caminhada Mountainbike 12.000 e poucos km Linha marítima 10.000 km Ponto de interesse 527.000 Ponto de interesse E total de vias Total de vias E total de vias mapeadas 1.975.000 Que é asfalto E terra Tá, então você comprou Qualquer Garmin E além do mapa Que vem no aparelho Eu recomendo Você utilizar O mapa Do TrexSource Por quê? Porque o Brasil É um continente E quando você Necessitar De uma informação De um POI Ponto de interesse De uma lombada De um radar E rua, avenida E não tiver Num mapa Você habilita O outro mapa Neste blog O velomapaparegps.com Blankspot.com Você terá Inúmeros vídeos Que eu já enviei Sobre o projeto Aqui à direita Tem como surgir O GPS E onde instalá-lo Comparação Entre GPS e mapas Se você quiser Colaborar Com o projeto TrexSource Aqui tem dicas E tudo Sobre o TrexMaker Bem Finalizando aqui A nossa apresentação Vou repetir Você vai Neste site En.wikipedia.org Barra Wiki Barra List of Garmin Products Aqui você terá Descrições Dos Garmin Nuve Apesar de Descontinuados Você ainda Encontra Usados Né Ou quem vai Ao Paraguai Quem vai Ao exterior Mas no Brasil Você viu Que a série Está Descontinuada Né Atualmente Aparecendo Aparecendo No site Da Garmin Apenas Dois modelos Que estão Custando Mil e seiscentos E mil e novecentos reais E você tem as opções De comprar Ele mais barato Né Mesmo Aí Neste blog Você também Tem na primeira Parte Tutoriais De como baixar O excelente Aplicativo De GPS Here Da BMW Audi E Mercedes Benz Que é O antigo Nokia Hoje ele chama-se Here We Go Bastante Confiável E Aqui abaixo Como baixar Os mapas Do projeto X-Source Para o Aplicativo De GPS Navi 7 Ways O mesmo mapa Que você usa No GPS Garmin Você também Pode usar No aplicativo Aqui você tem Dicas para Android E Apple Muito obrigado Até o próximo